Chegou o momento de você aposentar o seu estofado e comprar um novinho aqui na Movobel. São quatro endereços para melhor te atender, fora as condições de pagamento que são muito especiais. É isso, Girandier? Pra você, cliente Shopping Tour, 12 vezes sem nada de juros, sem acréscimo nenhum, esta semana você compra os melhores estofados do mercado aqui na Movobel. Chega aqui, três e dois lugares com chais de canto, requinável, retrátil, enfim, todos os lançamentos das últimas feiras você vai encontrar aqui. E os tecidos, também, os últimos tecidos que foram lançados você vai encontrar aqui na Movobel pra revestir o seu conjunto de estofado. É, tudo a pronta entrega, como é que funciona? Tem muitos modelos a pronta entrega e você também pode escolher o seu estofado personalizado aqui na Movobel. República Argentina 4315, no bairro Novo Mundo, você encontra a Movobel. Vereador, atual doutor, 3971, no bairro São Brás. E aqui em São José dos Pinhais, dois endereços. 15 de novembro, 2749, Isabel Redentora, 946. 12 pagamentos sem nada de juros, sem acréscimo nenhum pra você. Tem pra cá que também tem sala de jantar, tem móvel planejado, é pra casa toda. Vem, é a Movobel. Venha pra Movobel. Não sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.